Olá, meus amados! Boa noite! Aqui estamos mais uma vez para falar da nossa querida língua portuguesa. Estamos juntos, hein? Tudo tranquilo? Um forte abraço aí para Novo Santo Antônio do Piauí. Rio Grande do Piauí também, um forte abraço. Olha só que maravilha. E aí, galerinha? Galerinha aí de Lagoinha também está por aí. Forte abraço. Tereza Monteiro, forte abraço. Vamos juntos aqui, né, turma? Na aula de hoje, de análise linguística com o professor Fernando Santos, nós vamos bater um papo aqui relativamente à colocação pronominal, tá bom? É um assunto muito gostoso de ser estudado, mas ele requer, assim, alguns conhecimentos, tá? Alguns conhecimentos básicos para você colocar o pronome oblíquo da posição adequada em relação ao verbo, tá bom? Existem aqui algumas normas a serem seguidas. Por falar nisso, vocês lembram quais são os pronomes oblíquos átonos? Diga sim, diga não, mas diga algo. Vamos lá, galerinha. Bem, enquanto vocês estão pensando aí, nós vamos colocar aqui o roteiro para a aula de hoje, tá? Olha só, o objeto do conhecimento, né, é colocação pronominal parte 1. É o objeto do conhecimento, é o conteúdo de hoje. E qual é o objetivo que nós queremos, junto ao nosso aluno, né, com esta aula de hoje? Nós queremos que ele possa aprimorar textos produzidos em sala, adequando-os com a colocação do pronome oblíquo átono em consonância com a variante de maior prestígio. Falar em variante de maior prestígio, vocês sabem qual é a variante de maior prestígio na língua portuguesa? É exatamente a padrão, o formal, né? É por isso que nós estudamos aqui a concordância verbal, concordância nominal, colocação pronominal. Nós devemos utilizar o pronome no seu lugarzinho correto. Por exemplo, você nunca na sua vida vai utilizar um pronome oblíquo átono depois de um verbo na forma de particípio. Aquela terminação em D-O, você não vai poder utilizar. Isso na linguagem padrão, na variante de maior prestígio, tá bom? Então, a nossa aula vai trabalhar, né, trabalhar tudo isso e eu queria que vocês participassem. Pode ser, galerinha de novo, Santo Antônio, né? Tereza, pode aí participar conosco também, não é? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Muito bem. E aqui é o seguinte, eu coloquei... Não, antes de colocar isso aqui, eu quero que vocês me digam aí quais são os pronomes oblíquos átonos na língua portuguesa. Tiago, não, você pode colocar para mim dois slides em branco depois desse roteiro aí? Vou ficar aguardando o meu amigo Tiago colocar aí dois slides em branco para eu fazer aqui algumas observações, tranquilo? Então, meus queridinhos, os pronomes pessoais, eles se apresentam em dois casos, o caso reto e o caso oblicou, tá bom? Os pronomes pessoais, eles aparecem em dois casos, caso reto e caso oblicou, belezinha? Caso reto e caso oblicou. Os pronomes, né? Os pronomes, né? Eles indicam também as três pessoas do discurso. A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa, aquela com quem se fala e a terceira, aquela de quem se fala, tá bom? Bem, aí nós vamos ter pronomes de primeira pessoa, pronome de segunda e pronome de terceira. O caso reto, os pronomes do caso reto, eles vão numa oração apresentando a função de sujeito e muito raramente a função de predicativo do sujeito, tá? Então, sujeito ou muito raramente predicativo do sujeito. Os retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes oblicos, eles se dividem em átonos e tônicos, né? Os pronomes, pronomes, oblicos, oblicos, eles se dividem em átonos e tônicos, tá bom? E tônicos. Professor, quais são os pronomes oblicos átonos? E também, qual é a diferença entre pronome oblico átono e pronome oblico tônico? É muito simples a diferença. Sempre os pronomes oblicos átonos irão se ligar a um verbo diretamente, ou seja, sem auxílio de preposição, tá? Os pronomes oblicos tônicos, eles só podem se ligar a um verbo por meio de uma preposição. Esta é a diferença com preposição e sem preposição, né? Então, vamos colocar aqui os pronomes oblicos átonos. Vamos lá. Os átonos. De primeira pessoa, o pronome, mi. O mi, né? E quem é o tônico correspondente? O mi. O mi. Os pronomes, é, o mi e também o comigo, tá? O comigo também. O mi e o comigo. Comigo, primeira pessoa. O átono de segunda pessoa é o ti com a letra e, tá? É o ti com a letra e. E o tônico é o ti com a letra e, e também o contigo. O contigo. Na terceira pessoa, os átonos são os seguintes. Ó, á, o si e o lhe. Terceira do singular. E quais são os tônicos de terceira pessoa? São os seguintes. O si com a letra e, o consigo. Se e o consigo. De primeira pessoa do plural, nos e os tônicos. Eu posso ter o nós. Eu posso ter o conosco. São os tônicos. Nós e conosco. Na segunda pessoa do plural, o vos, que é átono. O vós e o convosco. Hum, professor, legal. E a terceira pessoa do plural, vamos lá? Na terceira pessoa do plural, eu vou ter os, as. O si de novo e o lhes. E os, e os tônicos. O si. O si. E o, consigo de novo. O si. Pronto. Aí está. E nós vamos fazer o estudo aqui apenas dos pronomes oblíquos átonos. Tá, turma? Nós vamos bater um papo, ó, com esses daqui. Eu estou destacando na cor amarela. Esses pronomes, né, que estão aí na cor amarela, eles só poderão se ligar a um verbo diretamente. Você nunca vai usar uma preposição, né, entre esses pronomes e o verbo. Por exemplo, se eu quiser usar a seguinte frase, eu te amo. Eu vou usar o ti com a letra E ou o ti com a letra I. Você pode me dar a resposta aí, novo Santo Antônio. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E se ti é com a letra E ou com a letra I? Aí você vai responder sabiamente da seguinte forma. Professor, na frase, eu te amo. Escreva aí, professor, por favor. Eu te amo. Tá bom, vou escrever. Eu te amo. Eu te... Nesse espaço, amo. Veja, profe, que aí não tem preposição entre o verbo e o ti. Então, se não tem preposição, o ti que vai ser escrito aí é o ti com a letra E. Tá? Diferentemente de eu falar assim. Amo a ti. Agora, esse ti é com i, porque esse ti se liga ao verbo amar por meio da preposição, da preposição a. Amo a ti. Essa é a diferença. Você já deve ter visto também, por exemplo, algumas pessoas falando assim. Você me deu tudo. Você me deu. Aí não faça isso, por favor. Porque você só vai usar o mim se houver preposição. Como aí não tem, nessa frase não tem preposição, você vai ter que escrever assim, ó. Você não me... Me, M-E. Você não me deu tudo. Professor, mas eu quero usar o mim. Ah, se você quiser usar o mim, você vai fazer o seguinte. Você deu tudo a mim. Beleza? Deu tudo a mim. Pronto. Então, para que nós utilizemos adequadamente os pronomes oblíquos átomos em relação ao verbo, nós vamos precisar saber algumas regrinhas de colocação pronominal. Existem três posições para você utilizar um pronome oblíquo em relação ao verbo. Uma posição. Uma posição. Uma posição, né? Anterior ao verbo. Antes do verbo. Uma posição no meio do verbo. No meio é. Você vai abrir o verbo e colocar o pronome lá no meio. E depois do verbo. E depois do verbo. Quando você põe o pronome oblíquo átomo antes do verbo, nós temos uma coisa chamada de próclise. Próclise. Colocação do pronome oblíquo átomo antes do verbo. Certo, Novo Santo Antônio? Quando houver a colocação do pronome no meio do verbo, nós iremos chamar de mesóclise. 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 Se o pronome tiver que aparecer após o verbo, nós iremos chamar de ênclise. Próclise, antes. Mesóclise, no meio. E ênclise, depois. Tá bom? Então, aí são as três posições para a colocação pronominal. Antes, no meio e depois do verbo. Tá bom? Bem, aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos evidenciar os casos de próclise. A próclise, na realidade, é a posição que é mais comum aqui no Brasil. O brasileiro, do nada, utiliza o pronome antes do verbo. Tá? Mas você não vai usar de qualquer forma, não. Por exemplo, existe uma regra que diz que você não pode iniciar uma frase com o pronome oblico átono. Não pode. Por quê? Porque você vai ter que utilizar aquilo que é padronizado. Você vai utilizar a variante de maior prestígio. Né? É a norma culta. Então, não abra um texto, por exemplo, lá no Enem, assim, né? Se considera muito importante. Não use um se no início. Não use nenhum pronome oblico átono iniciando uma frase. Ei, me dê o dinheiro. Me dê, me dê, me dê, me dê. Não, não, não. Diga assim, dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar, tá? Nós vamos agora trabalhar os casos de colocação do pronome antes do verbo. Vamos trabalhar os casos de próclise, tá bom? Muito bem. Neste, neste caso da próclise, os fatores vão ser utilizados aí. O primeiro fator, o primeiro fator para a utilização do pronome oblíquo antes do verbo, vou botar bem aqui, próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo. Tá? Antes do verbo. Pronome oblíquo átono antes do verbo. O advérbio é um fator de próclise. Aqui, ó, fatores. Fatores. Ou seja, o que motiva o pronome a aparecer antes do verbo. Tá? Todas as vezes que você tiver um advérbio, né, ele vai puxar o pronome, né, ele vai atrair o pronome oblíquo para ficar antes do verbo. Então, professor, o que é advérbio? Eu não sei o que é advérbio. Você poderia falar isso pra mim. Professor, o que é advérbio? Muito bem. Advérbio é aquela classe de palavra invariável que exprime uma determinada circunstância de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida, de modo, de causa, de concessão, de condição. Advérbio é isso. É um termo circunstancial. Tá? Então, qualquer advérbio que você tiver, ele vai obrigatoriamente puxar o pronome para antes do verbo. Talvez é um advérbio de dúvida. Por conta do talvez, eu vou utilizar o pronome oblíquo nos antes do verbo deixar. Deixem é o verbo. Então, talvez nos deixem sair. Talvez nos deixem sair. Ah, professor, mas me diga uma coisa. Eu não entendi o segundo exemplo, não. Aqui se trabalha muito. Olha, o aqui é um advérbio de lugar. E se o aqui é um advérbio de lugar, ele também vai ser um fator de próclise. Então, eu vou usar o pronome oblíquo antes do verbo. Aqui se trabalha muito, viu, turma? Aqui se trabalha muito. Aqui se trabalha muito. Né? Professor, e a palavra não? Ah, rapaz, esse não é famoso, né? Esse não é um advérbio de negação. E qualquer que seja o advérbio, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo. Antes. Não te direi nada. Professor, mas tem uma coisa aí, né, que é preciso ser dita. eu sei qual é a coisa. Se eu tiver um advérbio, mas se houver uma pausa após o advérbio, aí eu não poderei usar o pronome oblíquo antes do verbo. Não poderei. Viu, Novo Santo Antônio? Como assim, professor? Se você escrevesse, ó, aqui, que é um advérbio, se você usar essa vírgula aqui, aqui, se trabalha muito, não pode. Aí, essa vírgula faz com que o se apareça depois do verbo. Aqui, trabalha-se muito. Tá? O se veio depois do verbo por conta da pausa depois do advérbio. Aqui, vírgula. trabalha-se muito. Nunca diga assim, aqui se trabalha muito tendo uma vírgula depois do aqui. Perfeito? Novo Santo Antônio, dá o ar da graça, diga pelo menos, boa noite para mim. Diga aí, buenas noites, prof. Né? Então, primeiro, olha, turma, eu quero que você depois, né, faça e refaça questões em casa, porque, você só vai aprender colocação pronominal se você memorizar todos os fatores de próclise, tá? Aí, a mesóclise e a ênclise vão ficar super fáceis, beleza? Então, primeiro fator, advérbios, advérbios sem pausa, advérbios sem pausa, viu, turma? Advérbios sem pausa, porque se houver pausa, aí vai ser ênclise ou mesóclise, dependendo do tempo do verbo. Bem, aí nós temos também os pronomes, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos e ainda tem os pronomes relativos, pronomes indefinidos, demonstrativos e relativos, né? Então, o isso, o isso é um pronome demonstrativo. Por conta deste pronome demonstrativo, o pronome nos, oblíquo, átono, apareceu antes do verbo deixar. Isso nos deixou alegres, né? isso me dá prazer, isto te dá segurança, aquilo me foi agradável. Então, qualquer pronome demonstrativo fará com que o pronome oblíquo, átono, apareça antes do verbo. Pronomes indefinidos são aqueles pronomes que apresentam uma ideia vaga, que não apresentam algo com precisão, né? E aí, turma, pronomes indefinidos também serão fatores de próclise. Ninguém, né? Algum, algumas, né? E aí, é, isso faz com que o pronome oblíquo venha antes. Ninguém me telefonou, algumas pessoas se referiram a ti. Perfeito? Pronto. Tá fácil? Demais, prof. Né? Fácil demais. Vamos lá, mais um pouquinho. Além dos pronomes demonstrativos e dos pronomes indefinidos, nós temos os pronomes interrogativos. naquelas frases interrogativas, tá? Quem te disse tamanhasneira? As frases, quando forem interrogativas, elas puxarão o pronome oblíquo para antes do verbo. Não só frase interrogativa, mas também frase exclamativa e frase que exprime desejo, né? Aí é, professor, é. frases que exprimem desejo. As interrogativas também. Então, vamos lá. Quem te disse tamanhasneira? Frase interrogativa, pronome oblíquo antes do verbo. Gostaria de saber quanto lhe devo. Embora não tenha o ponto de interrogação aí, essa frase é interrogativa. Só que é uma interrogativa indireta. Indireta. A indireta você não tem o ponto de interrogação, viu, turma? Viu o Novo Santo Antônio? Não há o ponto de interrogação. Gostaria de saber quanto te devo. Se eu quisesse transformar numa interrogativa direta, eu diria assim, ei, quanto é que eu te devo? Quanto é que eu te devo? Um real, dois reais. Pronomes relativos também são fatores de próclise. O relativo, ele sempre vai retomar um termo antecedente. Quais são os relativos que você conhece? Eu sei que você conhece a palavra que, a palavra qual, cujo, onde, são pronomes relativos. Referem-se a um termo antecedente. Este é o lugar aonde a levei. Este onde aqui retoma lugar. Este a é o pronome oblíquo. Então, este aonde aqui é o pronome relativo. É ele que puxa o pronome a para antes do verbo levar. as pessoas com as quais me desentendi saíram. Este quais aqui é o pronome relativo. Retoma pessoas. E este me é o pronome oblíquo átono que aparece antes do verbo. As pessoas com as quais me desentendi. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos memorizar aqui um pouquinho. Vamos memorizar. Quais são os fatores de próclise até agora vistos? Adverbios sem pausa, pronomes indefinidos, demonstrativos, interrogativos e relativos. Eita, prófio, memória boa, hein? Legal. também quando você encontrar qualquer conjunção subordinativa. Professor, dá para o senhor falar aí quais são as conjunções subordinativas? Dá. Nós já estudamos em aula anterior as conjunções subordinativas. São dez, inclusive. eu posso destacar aqui as conjunções integrantes, integrantes, as causais, as comparativas, comparativas, conformativas, conformativas, concessivas, e condicionais, condicionais, consecutivas, consecutivas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Aí nós temos as temporais, as proporcionais, e as finais. Pronto. São dez. Dessas dez que estão aí, a única que não tem valor circunstancial é a conjunção integrante, porque ela vai introduzir a oração subordinada substantiva, tá? Então, qualquer uma dessas conjunções vai puxar o pronome para antes do verbo. Eu vou destacar aqui na cor amarela a conjunção. Quando nos viu, afastou-se. Esse quando me dá ideia de tempo. É uma conjunção temporal. Se se preocupar demais, não dormirá. Esse se, o primeiro se, é uma conjunção condicional. Né? Condicional. Espero que se afaste logo. Esse que já é uma conjunção integrante. Não sei se o encontrarei. É também conjunção integrante. Então, turma, as conjunções que estão destacadas aí, tá? As conjunções subordinativas, que são todas estas aqui, elas vão atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Ó, esse nos, ó, é o pronome oblíquo, quando nos viu. Não dá para você escrever quando viu nos. A pessoa parece mais elegante quando viu nos. Afastou-se. É, parece elegante, mas não é. A gramática normativa não permite esta colocação por causa do quando. quando estive chorando eu não brinquei. Se se preocupar, o primeiro se é uma conjunção condicional, mas o segundo se é pronome oblíquo átono, é aquele de terceira pessoa do singular, lembra? Se se preocupar demais não dormirá. Espero que se afaste de mim. pronome oblíquo átono se de terceira pessoa. Não sei se o encontrarei. Esse se é conjunção integrante e esse ó também é um pronome de terceira pessoa. Aí estão as conjunções subordinativas como fatores de próclise. Quando você tem a preposição em a preposição em o verbo no gerúndio o verbo no gerúndio o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Aí eu botei o se mas é qualquer pronome oblíquo eu posso botar o me em me falando a verdade em me relatando tudo que aconteceu eu posso diminuir sua pena. Olha aí. E aqui ó eu vou destacar aqui né vou destacar aqui o em e o gerúndio o gerúndio turma é a terminação n-d-o cantando chorando vendendo partindo amando correndo vivendo amando partindo chorando beleza em se falando em se tratando de gastronomia a Itália é ótima em se pondo o sol vão-se os pássaros vão-se os pássaros em se pondo o sol vão-se os pássaros ok em se falando de língua portuguesa temos a melhor aula pelo canal educação professor e as frases exclamativas e optativas as optativas são aquelas que exprimem desejo como eu havia falado agora há pouco para vocês então frases exclamativas optativas e interrogativas elas vão puxar o pronome para antes do verbo ó esse tipo de frase optativa a sua mãe sempre usa aí com você naquele dia que você sai para ir para a festa e sua mãe fica preocupada porque você é adolescente vai para a festa vai voltar na madrugada aí ela diz assim Deus te guie Deus te abençoe Deus te dê juízo na cara Deus te abençoe são frases que exprimem desejo turma macacos me mordam essa é a exclamativa indica aí um certo sentimento a pessoa parece que está alegre ou então está assim absurdamente revoltada com alguma situação ela é exclamativa olha o ponto de exclamação quanto nos custa ouvir isso aí não é uma pergunta essa frase aí ela é exclamativa agora quer ver uma optativa Deus te acompanhe Deus te guie Deus te dê juízo Deus te dê saúde certo vamos andar mais um pouquinho a próclise eu não é legal aí turma vamos para mesóclise meso meso meio meio né jamais se coloca pronome após verbo no futuro viu então todas as vezes que você tiver o verbo no futuro e tiver que colocar um pronome não havendo o fator de próclise você vai abrir o verbo sempre depois do R ó eu vou circular isso aqui e vou escrever o que está fora do círculo procurar criam tá vendo aí procurar eu está aí todas as vezes que você for colocar um pronome no meio do verbo você vai até a letra R até a letra R procurar né depois do R coloca um hífen coloca o pronome e depois acrescenta o restante procurar coloco o pronome e termina de escrever o verbo procurar me iam né entregarei entregartiei o material né dirão-nos o que fazer isso aqui você não vai usar né por que que você não vai usar vou botar na mesma cor azul que é pra você não esquecer ó azul um azul jamais se coloca pronome oblíquo depois de verbo jamais darei-te amor para toda a vida nunca levá-la-ei ao cinema ó legal né levá-la-ei levarei esse L aqui apareceu por causa do R que saiu levarei levar mais E aí quando você vai colocar quando tem o R você tira o R e coloca a letra L daí levá-la-ei ao cinema retirá-lo emus da estante encontrá-la-ás no cinema agora se você tiver um fator de próclise no caso aqui uma palavra negativa um advérbio de negação o pronome oblíquo vai aparecer antes do verbo mesmo que ele esteja no futuro e aí turma é o seguinte não havendo próclise nem mesóclise você terá a ênclise né então se você souber tudo sobre próclise né e mesóclise o que não for nenhum nem o outro vai ser ênclise ó não se inicia a frase com o pronome diz-me diz-se-me que viria na próxima semana diz-se-me né no início de frase você usa a ênclise não se inicia frase com o pronome oblíquo é verbos no gerúndio desde que não tenha aquela preposição em é só o verbo no gerúndio tá apagou a luz deixando nos no escuro olha aqui a terminação n-d-o deixando deixando chorando vivendo né belezinha turma lindo né lindo 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 ah e quando eu tiver verbo no imperativo meu amigo o imperativo ele tem que ser imperativo afirmativo vou acrescentar aqui tá imperativo afirmativo porque se o imperativo for negativo aí você terá fator de próclise né você vai ter um não por lá e vai atrair o pronome então o imperativo tem que ser afirmativo entre sente-se por favor e aqui ó apareceu vírgula apareceu pausa é ênclise viu aqui trabalha-se eu já havia escrito essa forma aí né lá quando eu estava falando da próclise formas de infinitivo tá bom é importante sentir-se bem o infinitivo é marcado pela letra R né turma então é importante sentir-se bem é importante agora veja bem um detalhe aqui é facultativo né quando você tiver o infinitivo precedido de uma de um fator de próclise de um não né de uma palavra negativa então eu posso ter duas possibilidades aqui de colocação pronominal posso colocar o pronome depois do infinitivo que posso colocar antes do verbo né é importante não sentar-se e é importante não se sentar as duas formas são aceitáveis né há duas possibilidades havendo um fator de próclise havendo um fator de próclise você tem duas possibilidades de utilizar o pronome oblique em relação ao verbo beleza turma muito bem e verbo no infinitivo precedido de preposição olha aqui ó para para é a mesma coisa as duas situações também escrevo para lembrá-lo escrevo para o lembrar palavra negativa ou precedida de preposição belezinha novo santo antônio e aí turma é quando eu tiver locução verbal aí a gente também vai ter alguns casos mas vai ficar para um outro momento tá bom porque o nosso tempo encerrou e a gente na próxima semana fala sobre os casos de colocação pronominal em locuções verbais forte abraço fui resiliency as ii 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 o ii e o ii ii ii